Prisco, manifestação do próximo domingo a favor do governo Bolsonaro, como é que deve acontecer? Inclusive teve declaração importante com relação a isso, né Prisco? É, sem dúvida. Inclusive com relação à manifestação, a expectativa é em torno de 30 a 35 municípios catarinenses com manifestação. E pelos informes, pela movimentação de rede social, pela mobilização, tudo leva a crer que vai ser uma explosão no asfalto. Tudo indica que nós teremos aí uma manifestação muito forte. Agora, tudo aquilo que ganha dimensão foge ao controle. E se o povo que vai às ruas resolver protestar, não apenas a favor, ou se manifestar a favor do presidente Bolsonaro e do seu governo, mas resolver também protestar contra instituições, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, mais particularmente, nas figuras do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do presidente supremo, Dias Toffoli. E aí, como é que fica o presidente da República numa situação dessa, considerando que ele está respaldando a mobilização? Agora, puxou o freio da arrumação, porque ele ia comparecer. Foi aconselhado por ministros militares a desistir. Desistiu e recomendou que os ministros também não participem. Mas, essa manifestação já tem o seu carimbo. De qualquer maneira, tem uma mensagem essa manifestação. Está aqui no telão o velho Ulisses, o doutor Ulisses, que faz muita falta à política, porque hoje, no Brasil, nós não temos grandes lideranças. A única coisa que mete medo em político é o povo na rua. E isso é verdade. Que, pelo menos, sirva de alerta para algumas personalidades políticas brasileiras que continuam fazendo aquela política podre e contaminada daquele sistema que foi condenado nas urnas do ano passado, meu caro.